Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo, para a nossa conversa semanal, sempre pensando em temas que possam, de alguma maneira, resultar em algo proveitoso. Ainda ontem fizemos uma palestra lá na editora, Videconsciência. Foi muito bacana, as pessoas estiveram lá, depois conversamos, autografei o livro, foi muito bom. Foi uma experiência muito gratificante para mim. E hoje a gente pensou aqui em falar um pouquinho a respeito do modo como a gente encara a vida. Mais especificamente, a gente fala muito de fé, mas fé no quê? Você só tem fé naquilo que você acredita. Aquilo que você não acredita, a fé é uma coisa um pouco subjetiva. Imaginem vocês que eu estou relendo um livro que eu li quando eu tinha meus 18, 19 anos. Imaginem vocês. O livro chama-se Paulo e Estevão. É um livro que retrata a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e a vida de Santo Estevão. Como é que ele se tornou Estevão. Uma história belíssima, recebida pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Um livro que eu recomendo, porque a riqueza de detalhes daquela época, a história tem um desenrolar maravilhoso, quando a pessoa bate na casa de Simão Pedro, como é que a coisa aconteceu. É uma história incrível de ler. Mas por que eu estou falando desse livro? Imaginem vocês que o livro foi recebido pelo Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que era o guia dele, o protetor. Mencionava exatamente o livro de 1941. Eu não era nem projeto de gente, já tinha esse livro. Bem, o que é que me chamou a atenção, além das descrições que Emmanuel faz do tempo do cristianismo, como eram os romanos, como é que a coisa funcionava, como eram os judeus da época, como é que a sociedade da época funcionava. É fascinante como ele descreve tudo. Mas o que mais me chamou a atenção foi exatamente a ideia de como aquele pessoal do cristianismo nascente, porque já se passavam ali uns 30 e poucos anos depois da crucificação de Jesus. E isso é muito interessante ver o caminho da coisa. Mas chama a atenção o fato de como aquele povo se ligava a Deus com uma convicção que a gente não tem. Falando de que não está assim porque Deus quer ou Deus não quer, não pode ficar tranquilo, está ruim, mas com Deus vai melhorar. Eles tinham uma concepção tão verdadeira, tão forte, que até mesmo as provações mais difíceis, eles conseguiam superar, conseguiam atravessar com valentia, com firmeza. E isso fez com que eles desenvolvessem um sentido de fé nas coisas que a gente não tem. Eu falo isso por mim, evidentemente. O parâmetro que eu tenho é sempre o meu, porque eu sei de mim. Quando eu olho para a minha fé, até onde eu tenho fé mesmo, como é que é isso? Você confia mesmo que a bondade divina vai te ajudar? Você confia mesmo que existe um governo espiritual que toma conta das coisas do planeta? Como é que é a tua relação com essa ideia de fé? Porque a gente quer as coisas. A gente quer viver bem. Nós queremos ter uma vida próspera. Queremos ter uma vida afetiva satisfatória. Queremos construir uma família, ou queremos que haja uma família que se entenda, que se valorize. Queremos ter um trabalho interessante, que se renove, um trabalho que nos motive, porque sem motivação no trabalho ninguém cresce. Enfim, uma série de pequenos detalhes que a gente quer. Mas, no fundo mesmo, o que é que faz você alcançar aquilo que você quer? É esse motor chamado fé. Mas a fé não é uma coisa vazia. Não é uma coisa assim, ah, eu pensei, tomara que Deus me ajude. Não, não é bem isso. É muito mais do que isso. Não, eu vou fazer que a bondade divina vai me guiar. Ah, mas eu fiz um negócio e a bondade divina, em vez de me guiar, me arrumou mais problemas. Mas é porque esses problemas têm alguma razão de ser para me ensinar alguma coisa que eu preciso aprender. não é só uma coisa assim, do tipo Poliana, que fazia a coisa assim, tudo está bom. Não, não é bem. É mais do que isso. A fé é um motor que aciona a sua vontade. Você quer as coisas? Então, você vai ter que acreditar em Deus. Mas acreditar, estou falando acreditar mesmo, não é acreditar em cima do muro. E depois acreditar em você, mesmo com todo aquele monte de erro que você eventualmente possa ter feito, as coisas que não deram certo, os naufrágios que você teve, as falências, as quebradeiras, as condutas mal escolhidas, as escolhas mal feitas. isso acontece no caminho da gente. Ninguém faz isso porque quer necessariamente fazer, mas a gente escolhe errado. Eu já passei tantas coisas na minha vida porque escolhi errado, ou porque não tive suficiente fé, ou porque não entendi bem o sentido real das coisas, e, lógico, me dei mal, fui por caminhos estranhos, me atrapalhei, caí, aí depois, com muito custo, levantei, depois caí de novo, depois levanta, aí que você vai ficando esperto, aí você começa a cair menos. E começa a entender que a vida, se você não tiver essa fé, ela é cheia de armadilha. A vida é cheia de tentações, a vida é cheia de ilusões, e é muito fácil a gente embarcar numa dessa. É muito fácil a gente se iludir com alguém, com alguma situação, com alguma pessoa, a gente se ilude, e, como uma consequência lógica, natural, paga o preço. Paga. Paga o preço. E o preço dessa conta não é barata. O preço é caro. Seja na saúde, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida afetiva, seja na vida familiar, o preço é alto, é caro. Por isso, você tem que ter critério naquilo que você está fazendo hoje. Que tipo de escolha você faz para a sua vida? Que tipo de estrada você resolveu tomar? Que tipo de atitude você vai ter em relação àquelas pessoas? se você não tiver um certo entendimento, você cai nas armadilhas com muita facilidade. As armadilhas são as provocações, são as tentações, são as conversas fiadas das pessoas, são aquelas pessoas que, no sentido de promover você, colocam você em umas situações meio complicadas e você entra. Entra como? Entra com vaidade, entra por ambição, ganância, por orgulho, como a gente cai, por causa do nosso orgulho. Nós vivemos aprendendo. E o que faz você, vamos dizer assim, ter um nível de acerto satisfatório? É a fé. Então, a fé, acreditar em Deus, a força de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. é você amar a inteligência divina no sentido mesmo da clareza mental, não do fanatismo, porque não é o fanatismo que vai fazer a diferença. É a visão inteligente das coisas. E nesse livro, no romance, no livro Paulo e Estevam, vai ficando muito claro como eles tinham essa fé, como aqueles cristãos do começo, eles tinham uma visão tão mais simples do cristianismo, uma coisa tão mais funcional. Pedro, por exemplo, era praticamente ele com o Tiago, eles eram ali os diretores de uma casa singela que atendia os doentes, chamava Casa do Caminho. A Casa do Caminho era muito conhecida, porque eles ali levavam os leprosos, levavam crianças mutiladas, gente complicada, da gente enlouquecida, ia tudo lá para a Casa do Caminho. Então, eles faziam os atendimentos lá, faziam sopa, faziam comida, faziam... Enfim, aquilo virou um grande hospital. Mas eles tinham, assim, uma convicção do bem que a gente não tem. Uma convicção, assim, do tipo paciência com a ignorância alheia que a gente não tem. E talvez, por isso, eles conseguissem determinados resultados que a gente não consegue. Porque alguma vontade a gente tem. E nós temos inteligência, e nós temos um certo critério. Nós também não somos tão assim sem conhecer as coisas. Um pouco das coisas a gente conhece. Mas essa convicção, não, eu vou porque Deus vai me ajudar, eu não estou desamparado, há sempre uma mão divina que está no meu caminho. Se eu cair, a mão de Deus me levanta. Se eu for na direção errada, vou sofrer, evidentemente, as consequências, mas a bondade divina vai me alertar, vai me trazer de volta de acordo com a minha conduta. então, eu ouço muita gente falar de fé, eu ouço muita gente mencionar a questão da fé, mas a fé desse povo ali, da época dos primeiros cristãos, parece ser uma fé meio diferente, é algo inabalável, é difícil a gente pensar nisso, numa fé inabalável, você está lá na pior, tudo, e eles continuavam falando bem de Deus, falando que se Deus trouxe a aprovação, é porque a aprovação é boa para eles, parece um negócio para nós meio surreal, caramba, o cara está sofrendo, está penando, e está dizendo que Deus está ajudando, isso a gente não tem, isso, ah, mas isso aí é gostar de sofrer, não, mas quem é que gosta de sofrer, quem é que gosta de passar dificuldade, quem é que gosta de passar privações, quem é que gosta de ser condenado, quem é que gosta de ser, sabe, ter que enfrentar tribunais, como o Estevão enfrentou, o Sinédrio, lá na época, os tribunais judaicos, que não era brincadeira, tinha que ser dentro da lei mosaica, que era uma lei dura, uma lei difícil, de modo que eu fiquei sempre pensando, caramba, puxa vida, a dificuldade daquele tempo era tão maior, e houveram, evidentemente, vários que acabaram assim, se sacrificando, e tudo, hoje a gente não tem exatamente isso, hoje nós temos outros contextos, claro, a vida andou, o homem evoluiu, embora tenha muita coisa ainda, mas muita coisa que precisa evoluir, mas a vida andou, a tecnologia andou, em 2018 mudou tudo, mas a nossa fé parece não ter acompanhado isso, na primeira sombra, na primeira dificuldade, a gente já recua, já se sente vitimizado, já acha que não vai dar pé, nós não temos essa força de convicção, e sem convicção, você não chega a lugar nenhum, pode reparar que as pessoas que alcançaram alguma coisa, elas tem dentro delas, mesmo que não seja exatamente uma pessoa cristã, vai, nós estamos falando da força cristã, mas vamos esquecer um pouco isso, vamos falar um pouco de convicção, pode ver as pessoas que alcançaram algum tipo de vitória na vida, elas tem um sentido de convicção, de força, mais do que isso, elas tem também com elas um certo destemor, ah, mas é que não tem escolha, é o que temos para hoje, é, mas é diferente, a pessoa vai, ela encara, ela lida com os problemas, lida com as inibições internas dela, lida com as contrariedades, lida com as provocações, lida com os desafios, mas não perde a convicção, e é por isso que eu estou trazendo esse tema, para a gente pensar a quantas anda a nossa chamada fé, a quantas anda a nossa convicção, né, no que que a gente acredita mesmo, né, de verdade, não a coisa teórica, nem a coisa pro forma, isso não resolve, isso não interessa, interessa o que é que você crê mesmo, ah, não, acredito em Deus, sim, acredito em Jesus, e tal, mas que tipo de relação você tem com essa força, porque a força está aí, mas se você não se sintoniza com aquilo, se você não percebe a excelência daquilo, você não consegue a devolutiva no nível do resultado, porque é como se você estivesse sozinho diante da luta, e quando você está com a bondade divina no coração, é diferente, os caminhos cruzam diferentemente, as situações acontecem de um modo bem diferenciado, então, dá uma repensada, você tem fé, até onde vai a sua fé, porque se o negócio começa a engrossar, você já fala, ih, não deu certo, a tua crença não pode, eu estou me referindo a uma crença que traga para você uma coisa de poder superior, não é? Pode ser Deus, pode ser os amigos espirituais, pode ser uma divindade, pode ser Buda, pode ser Lao Tse, pode ser qualquer um desde Yoga Nanda, tantos mestres, né? tantos mestres, tantos, o Masaharu Taniguchi, lá da Shishonoye, tantas pessoas incríveis, que você vê que fizeram coisas incríveis, se você pode consultar a biografia dessas pessoas, dentro delas tem essa chama do eu estou com Deus, Deus não me abandona, eu vou em frente, é fácil para elas? Não, evidentemente que não, porém, esse combustível da confiança, e lógico, a tua atitude, o teu posicionamento, evidentemente, confere a você uma conexão mais aberta e constante com essa força superior, então, é muito provável que você se sinta inspirado por essa força, que você tenha intuição de caminhos, que você tenha percepções do que você deve fazer, não deve fazer, com quem você deve negociar, com quem você não deve, com quem você fica, com quem não fica, vai ficando, vamos dizer assim, uma ponte livre de entrada e saída, de percepções, em que você recebe a influência, você irradia a influência, e também isso permite, desse modo, que você contagie positivamente as pessoas ao seu redor, quando você está positivado, quando você tem a sua fé, você está irradiando essa positividade, você está irradiando essa força, irradiando, aquilo sai de você e fica no ambiente onde você está, porque a coisa interna, a coisa inversa também acontece, tem aquela pessoa negativa que chega no ambiente, parece que tudo muda, tudo fica estranho, a pessoa às vezes nem falou nada, só a energia dela é tão ruim, ou está num momento tão difícil, que aquilo já serve para azedar o molho de todos nós, ou também às vezes a gente também não está bem, pode acontecer, mas acender essa fé, acender esse ou dar para essa concepção um voto de confiança, vai você se conectar com a fonte primária da vida, que é Deus, e mais do que isso, você vai se conectar com a bondade divina, com a força criativa de Deus, com tudo aquilo de exuberante, de próspero, de belo, que a bondade divina possa estar, mas para isso você tem que sintonizar, se você não sintoniza, não vem de graça, e outra coisa, é acessível para quem quiser, basta você sintonizar, basta você ficar firme, basta você acreditar, lógico, e fazer a sua parte, porque se você também não fizer a sua parte, não vai, é o famoso ajuda-te, que o céu te ajudará, esse ajuda-te é a tua, é o que você está fazendo, a tua atitude, você está com atitude, você toma atitude, você age, você faz as coisas como você se propõe a fazer mesmo, e bota confiança nessas coisas, ou você é um teórico do assunto, mas teoria não define emoção, somente quando a pessoa passa pelas experiências, sobretudo se forem experiências emocionais, é que as coisas acontecem, que as coisas se transformam, e nós estamos vivendo numa fase de inúmeras transformações, estamos vivendo uma fase de tanta coisa diferenciada, talvez seja esse o seu momento, você está machucado, está com o coração machucado, ou perdeu tudo, ficou na pior, está sem grana, a família te decepcionou, ou aquela pessoa te decepcionou, a gente fica tão derrubado, que a nossa confiança vai quase a zero, e a gente meio que briga um pouco, com essa coisa de Deus, mas é uma briga inútil, porque daqui a pouco nós vamos ter que se ligar nela de novo, daqui a pouco nós vamos precisar de novo dessa força, vamos precisar de novo desse encaminhamento, vamos precisar de novo desse direcionamento, então faça as pazes com a bondade divina, e faça a experiência de você acreditar que para você vencer é melhor, não, não, para mim vencer, mas eu pensei nisso, em vez de vir uma coisa boa, veio uma bucha de canhão aí, para me complicar, mas pode ter certeza que essa situação vai liberar uma outra, e que você vai dar volta por cima, pode levar um tempo que levar, pode ter um certo período de tempo que você precise atravessar um deserto de necessidades, mas não se sinta desamparado, não se sinta vitimizado com nada, confia, e peça para que a bondade divina inspire você também, te dê uma ideia, seja através de um livro, seja através de uma música, seja através de um amigo, seja através de alguém, te dê uma dica, uma direção, o que seria melhor você fazer nessa situação, naquela situação, se você está com a fé mesmo, ou como disse o próprio Jesus, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, uma pulga, uma sementinha, pequenininha, ter fé daquele tamanho, parece que é pouco, mas é muito, a fé do tamanho de um grão de mostarda, remove montanhas, não é assim que diz o texto bíblico, é verdade, mas então a nossa fé está muito pequenininha, muito pequenininha, a gente precisa repensar isso, eu ia trazer esse tema para você ficar, vamos dizer assim, dando uma refletida sobre o assunto, para você pensar na tua fé, como é que anda a tua relação com a tua fé, e vamos em frente, não é? Bom, nós temos aqui, como sempre a gente faz, às vezes a gente esquece, aqui também, mas hoje a gente lembrou, se você não pôs o nome da sua cidade aqui, nós vamos falar na semana que vem, eu vou falar então o nome das cidades que estão conectadas aqui conosco, para você saber, nós estamos falando para muita gente, então vamos lá, nós estamos falando para Grande São Paulo, estamos falando para Santo André, Lisboa, lá em Portugal, Batatais, Suzano, Mugiguaçu, Guarulhos, Tóquio, Garopaba, São Bernardo do Campo, Acre, Ribeirão Preto, Itanhaém, Olinda, Manaus, Tocantins, Uberaba, Embudas Artes, Campinas, Sorocaba, Israel, olha que bacana, terra santa, Israel, Mugidas Cruzes, onde eu morei muitos anos, São Caetano, Rio de Janeiro, que mais? Temos aqui Franca, Goiânia, Rio Claro, onde também a gente teve lá o programa de TV durante quatro anos, tivemos essa alegria lá de conhecer os amigos de Rio Claro, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Santo André, Taubaté, Carapicuiba, Cajamar, São José do Rio Preto, Mato Grosso do Sul, Caxias do Sul, Olímpia, China, Argentina, Honduras, Brasília, Teresina, lá no Piauí, Olambra, Uberlândia, Salto, Piracicaba, Jaraguá do Sul, Uruguai, São Roque, Aracatuba, Piratininga, Tanabi, Batatai, você acha que já tinha ali, Barcelona, olha, na Espanha, Joinville, Cidade do Porto, onde eu tenho grandes e queridos amigos lá em Portugal, Cidade do Porto, Angola, Bruxelas, Cabo Verde, Londres, e Porto Feliz. Essas são as cidades que as pessoas se identificaram, eu fico muito feliz, a Vargem Grande do Sul, estão aqui me acenando, Mongaguá, vamos lá, Lavras, Minas Gerais, Chuí, o Grande do Sul, não, e Juí, né, Ah, Chuí, Ah, embaixo, lá embaixo, isso, Chuí, Embuguaçu, Torino, na Itália, Porto Alepoá, Curatiba, Penedo, Alagoas, Santana do Panaíba, e tal. Nossos amigos, oh, coisa boa, é bom estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo, se a gente pudesse estar assim, né, que coisa legal, voar assim de um lado para o outro, se pensou, pumba, estava no lugar, que coisa boa. a todos vocês, a minha gratidão, minha amizade, que bom que a gente pode ter esse momento aqui, espero que esteja tudo muito bom aí para vocês, que a vida melhore, que fique tudo cada vez mais interessante, obrigado por compartilharem conosco esse nosso momento, peço a Deus que haja muita luz aí na sua vida, no seu lar, nas suas coisas, na sua família, na sua vida afetiva, oh, esteja tudo funcionando bem, tá bom? Semana que vem, estamos de volta. Grande beijo aí no seu coração, na sua vida, na sua alma, né, semana que vem estamos de volta. Fia com Deus. e aí e aí O que é isso?